Faz tempo que eu não piso aqui, hein, mano. Deixa eu parar aqui mais. É, fala pra que ainda tá batendo na BFA. O que que tá batendo? É, fala pra tec. Nossa. Tá, tá tancando bem, velho. E BVP também é um puta chato. Ó, um DK408, vai? Acho que mais papo é aí, pode, né? Ah, vai. Não sei que tá curando, né? É você. Ai, mano. Você deveria se preocupar, meu irmão. Então era melhor esperar o 440, hein? Toma um cara que não precisa nem de healer, né? Ele vira um outro DPS. Eu vou virar a proteção aqui pra ver se... Será que deu o stun que vai? Mê. Vou mijar. Ó, as mounts da galera. Ai, quem vai me ajudar a pegar uma montaria? Porque eu não tenho nenhum. Ah, não é possível. Eu tô... Cara, eu comecei a jogar ontem. Você não tem nenhum cavalinho? Não. Ah, ajuda ele a pegar o carazan lá, o dragão do carazan, 100% pelo menos. Eu tenho o grifo que é o padrão, que é o que vem quando eu debuche 110, só. E o cavalinho. É, cavalinho. É, cavalinho. É, cavalinho do DK. Se você correr, se você correr, fudeu o banho, certo? Se você correr e pegar pelo menos 380 de item leve, dá pra pegar uma montaria do top. É, a do Deathwing lá, mano. Loucura. Porra, eu tô com 180. Fez ontem. 79 de item leve. Se ninguém, tem a praia que ninguém vai te ajudar, tu consegue fazer sozinho. Aí, agora eu posso sustentar também. Ó, o cara pegou o Ruelon. Como é que chama isso aí? Ruelon? Não, é um bicho lá na Ilha Perene. É, isso aí é uma desgraça, né? Tem que pegar as pedrinhas, aí tem que capturar ele. Qual que é que faz isso? É esse daqui. Vou mover pra Mítica, hein. Ah, tá. O outro é só... O outro é só... O outro é só... Matar e pegar. Ué, aí é top. Pera aí, vou reparar. Não repara não, mas eu também vou reparar o meu aqui. Esse daqui é da hora, meia-noite. Porra, tu tem uma meia-noite, maluco? Caralho, aí, ó. Jogou na cara, maluco. Agora, agora eu tô triste. Como que pega esse? Esse aqui é o carazão novo. Tudo de carazão, moleque. Loucura, hein? Caralho, eu acho da hora a montaria. Cavalo, eu acho a montaria mais da hora. Ah, aí vem os gigantes. Monta nessa aqui então, seu merda. Monta nessa aqui. Ah, seus paya. É dropar do que tu quer? Pera aí, pera aí. Monta nessa paya aqui, ó. Aí eu dropo agora. Ah, tu dropar agora, meu parceiro, eu paro de jogar. Respeita meu cavalo com vitiligo. Tem outro coisa? Acho que eu... Não, eu sei o teu não. Eu tenho o da... Quem tem esse dragão aqui? Já dá um... Um check. Tem esse aqui, ó. Eita. Quem agrou? Já tão cagando na gente, já. Ah, velho, eu queria esse daí, viado. Esse daqui eu peguei a cagada. Bora começar. Ele é da hora, assim. Nossa, esse aí vem na caixinha, né? Nossa. Caralho, jogou na cara esse aí. Ah, vou... Até 2022 eu vou ter uma asmount louca e vou esfregar na cara, sus. Mano, eu faço retorno na carazã todo dia, velho. É a única DG que eu não falho, velho. Na moral. Vamos lá. Foi eu pegando a Shiglave, né? Galera, tô destreinado nessa bagaça aqui. Se eu congelar na hora que não for pra congelar, desgurpe, então. É, só bater, irmão. Só saca a Nepal aí. É, 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 não. Eu tô com a porra do Hiller. Vacilo com o Hiller, coitado. Hiller sou eu, pô. Ah, tá. Qual o porro do Hiller? Cuidado com a cabeça, seus porcos cheios de cracka. E essa porra não acaba. Achei que tava acabando, não acaba não. Cadê lá que eu fiz? Esse DK não sabe se curar, não. Porra de DK é esse que eu preciso curar? Cuidado com a cabeça, seus porcos cheios de cracka. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, filho. Boa. Preferência. Cuidado com a cabeça, seus porcos cheios de cracka. E caralho, tá no botão errado Por isso que eu não gosto Quando eu demoro muito pra jogar no personagem Caralho, eu achando que eu tava fazendo bonito aqui Já já eu vou perder pro healer Não, paladino bate de cara Se eu começar a bater aqui Eu te dei pra trás mesmo, paladino bate demais Já vi paladino deixar ladino pra trás O Zimok lá, o cara passa na frente de todo mundo O cara não quer nem saber É sem massagem mesmo Paladino do healer bate mais que muita gente é O pior é que não é nem uma questão de eu apertar as skills É o item level mesmo que tá zoado E o legal é que essa porra tem 4 skills E bate mais que muita gente É um TH que tá roubado Quantos cês tão de item level aí? 440 440 425 Ah Não, pet volta aqui, diabo Vou tentar tirar essa bosta Ah, para Eu tenho um 79 Não, mano É pra sair Ah, mas tá 112 ainda, né? Cuidado com a cabeça Seus porcos cheios de cracka Seu fim está próximo Eu tô dando uma escurinha de 60k Ah, mas foi bupada a porra da cor Não lembra não? Né? Parou todo E parou o paladino É mesmo, né? Agora o man é paladino Man do man Não liguem pro isca de tubarão Ele só precisa Descarrega um pouco Eu tô com raiva desse bichinho Essa aqui é Ela é da hora Mas Esses cocôzinhos quebram Ah, peguei um bichinho ali Ah, que coisa que eu hago É que eu saio Mas é pra grava Seus porcos cheios de cracka Pô, o que que deu fim Naquele cara que jogava de guerreiro? O... O que foi? Qual? Ele jogava de guerreiro tanque Guerreiro tanque? É Ele jogou com nós? Sim Nem lembro Eu sei que o Daniel colou o jogo Não é o Bruno, não? Não Bruno é o Hunter Que não sabe jogar de Hunter Ah, não lembro De guerreiro tanque não Só lembro de seis gols Só lembro de uma lá De dois e do Bruno Não lembro de outro não Ah, aquele Hunter Não sabe jogar de Hunter Aquele Hunter Que ataque de mil É igual eu jogando Eu tô numa briga Com esse DK Blood aí Eu vou te passar DK Um dia Cadê o Rez aqui? Você tá dando o Rez Ou tá dando o Livro? Não tô Não tem como aparece Anjinha aí não Mas eu tava dando o Rez Mudou o Rez agora Legal Vai DK Tá esperando o que Meu filho? Bati Saiam daqui Seus pulguentos Cuidado Sem prisioneiros Sem prisioneiros Ah Fisca de tubarão Dá meia volta E dispara no costado deles Ah Você vai morrer com esse gosto na boca Ah Vocês derramaram o meu rum Cuidado Eu vou apogar a pele de vocês Cara Esse papagaio é muito engraçado É esse papagaio que eu tenho Ah Ele virou em mim Ele virou em mim Eu vou morrer Mata o bicho Porra Não sabe o que tem que matar Essa desgraça Acho que o que? Que o cara vai desistir De vir bater na gente? Achei que vocês queriam Agrair todo mundo lá Nada É isso Vai morrer todo mundo Espero que ele não seja Aquela porra Aquele cachorro Ah Nem fala É bem ele Boquinha hein Vocês tem que ter Desgrama de um druida Pra fazer essa porra Diferente dessa escória Que pensa que é pirata Se vocês querem mesmo Tocar o terror Dos sete mares Vão ter que falar Com o conselho Dos capitães Eu posso ajudar Mas eu tô com um problema Essa tranca aqui Não tá me ajudando No arrombamento Aquele cansa negro Tá com a chave Mas o canal é sorrateio Tudo bem O mamão lava o O que me diz? Nossa Tô concentrado aqui Eu tô muito ferrujado De rir Tô louco Essa é a level 4 já? É Tentando fazer a mais 15 Semana na outra Pra pegar a lendária A mais 4 A level 4 é em qual? Mais 10 não é Não Essa é a level 3 Ah tá A level 4 já é a lendária É? É Só dá pra comprar ela Depois pegar o ativo Que dá mais 15 No tempo Eu quero fazer isso aí Que também é da arma do equilíbrio de poder Eu quero fazer no paladio E a raça dessa lobinha aqui Quanto que vai lançar? Vai lançar o que? Vulpera Dia 14 é 15 de janeiro 14 Vai ter que puxar mano Não adianta Um lado ou de outro Vamos ver o que essa porra desse tanque Tá inventando fazer Ele quer puxar devagar O tanque é empolgado ou não? É Trolei Mas tu tem bagulho aí no verde? Eu tenho Eu tenho arma pra dentro Mas tem escudo? Também Eu tenho sorte Peguei lá na chara Viado Assim Eu não peguei O cara me deu Eu não peguei O cara me deu Eu não peguei Eu não peguei Eu não peguei O cara me deu Eu tô com medo de dar um tab aqui e mirar em outro grupo sem querer Véi Nem dá Só clicando É então Não Eu espero aparecer o cara Não tô indo na loucura não Tô de boa Eu prendi Eu prendi Não bate Não bate Não bate Cadê meu Cadê meu? Ha Vou correr ele Esse porno Nossa Isso aqui é pra foder os outros Um com debuff ele fica com uma cor quase do fundo do Do fundo do negócio Do fundo do negócio Nem dá pra ver que o Daniel tá perdendo HP Vocês conseguiram Eu sabia que o meu cachorro ia curar Isso que a vida tenta Como prometido Tá aqui o traje oficial Os corsários Corta água Agora sim Vocês estão com cara de bandido Foi um prazer fazer negócios com vocês Agora se me dão licença Vou usar parantes que me vejam por aqui Sabe o que eu tô esquecendo de usar? Aquela de estilo de cura automática Que gasta a minha vida Ah, aquela lá é importante, né? É Vai lembrar Eu teria que salvar Se eu tivesse usado ela ali Teria Vai do Daniel mesmo De quebrar? Não tô ligando pro peixe não O que? O mais 4 não quebrou não Não, eu quero que completa Fiquei puto Fiquei puto Semana passada quebraram a mais 13 linha Fiquei muito puto Ô louco O que que ele vai agressar? Quero pegar mais 15 ou... Ou... É... 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 Eu fui sair de perto e eu teleportei do lado da mina Mas tem dois blocos de gelo, pô, certo ou não? Pelo tiro Pô, caralho Eu tô perdendo o combo dos dois pegados desse aqui Eu fudim, cara, esse lag, desgraçado Essa foi a última viagem Pega no canto, pega no canto Que? Não, eu tava torcendo pro tanque pegar no canto Caralho, mas ele tá economizando Aí Que legal que Hoje eu tô pela coisa do celular de novo, tá ligado? Só que o sinal de telefone aqui na cidade caiu hoje, pô Aí é foda, né? A internet não pega o celular Eu fiquei muito brabo, velho Porra, mano Tá só com dois pauzinhos, velho A porra do celular Caralho, mas eu queria saber que plano de celular é esse que você tem aí, mano Porque pra aguentar jogar a parada, falar no Discord, é o Team Black essa porra? Não, não, é o Team Beta Se quiser eu tô Nós pode negociar aí Eu tô com um convite Ô, louco Aí É 55 no mês Se você quiser usar Se você não quiser usar, você não precisa pagar não Não, não suja o nome nem nada Porque você é pré-pago Você não é um fósforo, tá ligado? Você tá jogando louco internet no celular? Mano, olha isso Caralho Tá no Acre Eu cresci, eu quero ser que nem ele Como é? Tá no Acre é foda Porra, eu tô reclamando que não tem e-food na minha cidade Pra não falar que tem um restaurante Que é o restaurante mais caro que tem nessa minha Não, e-food é uma coisa, agora internet Ah, internet aqui é boa Não, eu tenho uma internet maravilhosa, pô, tá ligado? Tipo, meu upload é literalmente metade do meu plano Eu tenho 50M de upload e eu tenho 100 download Só que o problema é ela ficar online agora, tá ligado? Ô mano, olha aqui, hoje eu liguei na minha operadora lá Porque não tava batendo a velocidade que eu tenho aqui, tá ligado? A mulher acessou pelo TeamViewer, mano Vou falar pra você, ela fez umas configuração aqui Loucura Mano Ah, é da hora, amiginho Teu download Tá bala A Vivo nunca me deu problema, velho Assim, ela nunca foi tão boa quanto a GVT Se deu esse plano aqui, desse jeito, acho que muitos anos Deve ser pra mais de 10 Ô Healer, para de bater aí, vagabundo Só que a Vivo, velho Do ano passado pra cá, só me escolhi a mano Ano passado Eu fiquei em novembro inteirinho sem internet, pô Ah, é Deixa eu te falar que eu tô jogando uma maior cotoquice aqui Que eu nem tô batendo nem curando direito Ah, não é possível, a mão tá suando os dedos aqui, aí Não tô batendo mais que ninguém Marguinho foi nerfado Nerfado Poxa A Vivo aqui pra Mel Por que é ele, velho Entendeu? Aí, a Vivo no tempo foi muito boa, pô Tanto que tipo assim Eu fazia live antes Em tudo No mesmo tempo Jogava, fazia live Conseguia fazer um uploader de um vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo, tá ligado? Sem problema Agora não, mano Sei lá Cagaram a porra da internet, velho Aí tipo assim Eu pedi assistência até mesmo Fiquei queimando a porra do modem Aí era pra ter vindo hoje Aí acordei cedão Que era pra ser cedo Aí, do nada Me mandaram mensagem Falando que tinha sido finalizado Ué Ué Tá louco Nem a equipe pisar Carai, velho Aí cabe aquele processinho Aí, aí Aí eu liguei no 10515, né Que é o... Pra resolver essas coisas Tá fora do ar Achei o saque Mas dei aquela esculhambada E falei assim Já fala pro gerente aí Que tem o saque daqui de Brasil, né Fala pra ele Que o Jairo vai aí Se ele... Rolou Depois ele me ligou, velho Que é isso, Tank? Depois... Na última vez que eu fui lá, meu irmão Nós saíram no braço, velho Acho que esse cara fumou uma maconha legal Mano, esse aqui agora... Eu... Faz tempo que eu não jogo isso aqui, mas Essa aqui é novidade pra mim Esse pui Não, vez em quando puxa aqui Mas não em 98% Tem um outro lado inteiro, né, cara? Tem que ir pra mim Ah, eu acho que ele vai sim, mano Os caras costumam... Bota no... Reclame aqui Bota no... Facebook Os caras ficam loucos Minha mulher é advogada, mano Eu já falei que os processinhos Vai como? Daquele jeito Porque aqui, mano Aqui quando eu tenho problema com essas paradas, velho Reclame aqui e os caras no outro dia, velho Ah, é... Esqueci desse detalhe Carai, peguei, moleque Carai, peguei na curva Pegou o quê? Foi eu que peguei a seu curva? Não, mas eu peguei várias vezes Eu consegui dar três cliques É porque tu pega o gorduroso É quatro vezes o gorduroso É, mas eu peguei três Vem tortolando Que vive para torturar os soldos Não sei mais pra ter visto que é o William Não sei mais pra fazer isso Ah, tá Ah, tá Vou te curar lá 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 Deixa eu ver Você tá de arma Não dá pra fazer isso que a gente curia aí não Ah, eu fiz até de vida curia, né? Leguou baixo É Mas tu ainda lembra? Lembra lá o quê que o irmão luta? Ah, eu vejo toda semana, filho Eu acompanho em tempo real, velho Fúria é a minha vida É uma pena que um cara do mundo faz jogada Assim, eu vi um cara Igual aquele cara que eu te mostrei Ele tava fazendo 68k de DPS na Axara Só que o problema é que, mano O cara é um monstro Não tem como eu ter aquele espaço não, cara Ele gosta demais Ele tem gastos de espaço Todas as coisas, velho Tudo que dá pra ter, o viado pegou Não dá pra pegar escudo não, né? Escudo não Escudo? É, eu acho que eu nunca vi um escudo Ah, é bom Engaste firmático em escudo? Nunca vi, cara Ai Todos os itens que existem no outro A sua press tem a possibilidade de Engaste firmático Todos Mão saudária Todos Só que Eu acho que é muito simples você ver Eu sei que tem como Eu, também As duas armas do meu gelo tem gastos firmáticos Só que uma é fraca e a outra é forte Eu dei por usar a forte Oh, bosta Foi mal Não era pra ser nesse, velho Confundi a sorte aqui Mas já que foi Desce além Ai, caralho Desloquei o... O herói? É Foda-se Pra cima mesmo Caralho Vai subir mais 3 Vai subir mais 3 Vai subir mais 3 Onde eu to? Olha o DPS agora Caralho 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 Eu to em ultimo Olha lá, olha lá, olha lá Ah, negócio do Mage Ice mesmo é o AOE, cara AOE é maravilhoso Não, porque tu ta com... É, eu to 388 também É Tá 388, mano Tem nem como competir com os malucos com 420 Mas healer... Healer é sacanagem também bater em segundo lugar na parada Vai tomar no cu, velho Se o cara... Paladino, velho Se o cara tivesse muito, muito item, velho Ele tava batendo o que eu bato, pô, 30k, 40k Se eu... É porque ele tá com 440, tipo, eu fiquei... É, assim, se eu não tivesse com lag, ô Julio Eu tava batendo 60k, pô Eu bato 60k mais ou menos, geralmente Uhum É porque eu não tô conseguindo encaixar Porque, tipo, eu pego os buff da... da skill E uso um no outro Aí aumenta o meu... Só que com esse lag tá demorando demais Pode crer, mano Pode crer, mano Tipo, é hoje que a gente vai É, mano Esses caras não puxam o bagulho Se você for rapidinho, ó Mais 3 a gente não pega não Que era 19 minutos O viado tá demorando... Ó, o cara tá fazendo uma reza pra cada... Caralho, eu tô com fome a porra da comida não chega O que você pediu aí pra arrangar? Hamburgo Hamburgo Pô, aí, massa, hein Hamburgo, hein Não tem essa praia de pular mais não, fi Aqui é... Não, ruim da iFood É a demora Eles falam que vai chegar em Monspor E de meio-dia vai chegar meio-dia e vinte Não, chega três horas da tarde No centro... No centro de Brasília, cara Tem um rap rápido, sei lá Ah, sei, tudo errado Mas a gente pega muito rápido, velho E é tipo assim Eu peguei um código dos YouTube E... Fechava de graça, mano Comi um hamburgão de quarenta fila, velho De graça, velho Paguei só um assaizão mesmo E a entrega Aqui a entrega é cinco reais Pra qualquer... Pra qualquer lugar da cidade Qualquer lugar? Aham Cinco conto Aham Mas tão cobrando a gasolina, só se for Não, gasolina também é cinco conto Ah, cinco conto dá nem um litro Não, dá um litro, pô É cinco Não, um litro só... Só um litro Tipo, cada cliente é... É um litro pra entregar outro cliente É um litro pra... Foda-se ele, tá ligado? É A moto só depende da... Da entrega só Tá andando É Caralho, eu tô curando muito Todos os barujos pro confetito Você tá de healer? Tô Aham Eu botei healer sem querer Acabei entrando Mas caralho, eu tô curando muito Foi meio divertido aqui Foi meio divertido aqui Ninguém morre, velho Ó o orb O orb do delay Tem umas dois, pô Ah, eu entendi no meio da porradaria Quanto que foi? Primeiro O bom que o... Que o... Que o... Roli já vai pegar o... A iris do delizador Poxa Eu de healer peguei a iris, velho Que iris que é essa aí? Que eu não tô sabendo Isso do delizador Solta ela aí, moleque Também tá em cold out Também peguei essa iris aí Peguei e foi nada Ele tá com uma... Então tu tá quase desgraçado, velho Rodei? Não, tu... Tu vai pegar no baú semanal então É Ninguém da placa aí? Ninguém? Pegou muito Pegou 410 aqui Tá bom Foi pra 390 Baú semanal vai pra 400 Chique demais Oi Tá regraçado